É dizer pro pessoal que a gente estava numa operação, cumprindo a determinação do comandante de companhia, né? O senhor Tenente Globus, da 138 CIA, efetuando uma operação no bairro Bom Jardim, né? Exatamente aí na Avenida Amazonas, né? Principalmente, local de corredor aí de vários ilícitos, né? Uma zona crente de criminalidade. Então, efetuamos várias outras operações nos arredores do bairro. E exatamente nessa operação, onde nós estávamos mais em cima, na parte de cima do bairro, o que chamou atenção é devido o veículo ter ouvidos escuros, né? E conseguimos visualizar, né? Que o veículo não estava no momento em alta velocidade, estava passando pelo local que era a placa de outro estado. Então, de imediato, né? Por precaução, pra gente poder estar efetuando uma abordagem melhor, solicitamos que ele parasse onde a gente estava. Sempre veio a possibilidade de ter algo errado, né? Tanto na parte de trânsito, né? Como o veículo pode ser um veículo furtado, ou até mesmo um veículo com ilegalidade, um condutor inabilitado. A princípio, nisso aí. E também, podendo desencadear a situação de apreensão de drogas, foragido da justiça, né? E outros tipos de delitos aí que o pessoal pode estar dentro do veículo, fazendo aí dentro da situação. E qual foi o momento, Sargento Souza, que foi feita a abordagem deste veículo e a apreensão das drogas? O veículo fugiu da abordagem, sentindo ao shopping do Vale. Demoramos aí pouco tempo aí, né? Lógico, né? Pra desmontar a operação e seguir rastreamento. De imediato aí, já pedimos apoio, né? Pra outras equipes, né? Do turno de serviço. E quando nós descemos o morro da lavadeira, sentindo ao shopping, já visualizamos um veículo parado. E ainda tinha uma pessoa dentro do veículo, de sentido ao contrário, né? Às vezes, por ser BR, o cara às vezes não quis pegar a BR com sentido de outra abordagem, de outra viatura, né? E de imediato tinha parado na viatura, tentando efetuar a abordagem, mas o cidadão invadiu aí, no meio do mato, não sendo localizado. E o certo quer dizer, virou o veículo sentido contrário pra tentar engalobar ali os policiais. Mas vocês, atentos a toda a operação, desde o momento da fuga dele, então acabou obtendo êxito. Graças a Deus, né? A gente tem que ficar em alerta sempre, né? Esse é o lema do policial militar. E atento a todos que estão ao seu redor, né? Todos os veículos, nesse momento, a partir da abordagem, pode ser suspeito. Até mesmo porque, se tratando de drogas, como a gente não sabia da situação, poderia ter alguma outra pessoa acompanhando. Então, também é um fato que a gente tem que levar em consideração. Graças a Deus, logramos êxito na abordagem. O veículo, fizemos a apreensão do veículo, conseguimos localizar a droga juntamente com a equipe do Canil, né? Localizando a droga no interior do veículo. E, graças a Deus, encaminhamos aí pra delegacia mais uma boa quantidade de drogas aí. O Canil, ele é fundamental, porque foi o cachorro, o cão, que farejou a droga. Inclusive, estava num compartimento do veículo lá, difícil de acesso, né? Sim, rapaz. Graças a Deus, a gente tem essa possibilidade, né? Esse recurso, né? Que é muito importante nesse tipo de situação. Mesmo porque os criminosos hoje estão cada vez mais engenhosos. Nesse caso específico, a droga estava atrás do painel. É um local de difícil acesso, mesmo porque eles adaptaram a tranca no display do veículo. Então, assim, a olho nu, assim, fica até difícil da gente localizar. Mas aí, com a ajuda do cão, né? A gente consegue fixar melhor a atenção. E, graças a Deus, logramos êxito aí nessa localização dessa droga. São situações, né? Que a polícia militar aí sempre logra êxito pela efetividade do serviço, né? E pelo treinamento dos policiais militares também, pra todo tipo de situação. Uma coisa que, às vezes, de princípio, pode desencadear outro tipo de crime. E, como a gente tá sempre em alerta, né? Então, a situação aí desmembrou aí pra outro tipo de crime. Mas, a princípio, sim, seria trânsito, trazer segurança pra localidade, onde o pessoal já havia feito as reclamações, como eu falei antes. E a intenção era essa, é trazer segurança sempre. E os policiais que trabalharam? Então, todos os militares da 138 aí, né? São capacitados pra esse tipo de ocorrência, né? Graças a Deus, nós temos uma boa equipe, né? E, especificamente aí nessa ocorrência, trabalhou a equipe do Sargento Web, conjuntamente com o Cabo Bretas e o Diogo, né? Mais contundente no local. E, também, não podemos deixar de passar despercebida a equipe do Carnil, né? Que ajudou aí no apoio da localização da droga, né? E os demais militares que, também, de uma forma ou de outra, seja no patrulhamento preventivo ou até mesmo no repressivo, né? Colaboram também com esse tipo de abordagem. Colaboram também com esse tipo de abordagem.